E aí rapazes, aqui é o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay digital pra vocês aqui no canal. Eu e o Diogo Braga jogamos uma partida de Tissuro contra os bots do jogo. Pra quem não sabe, acabou de ser lançado na Steam a versão digital desse jogo abstrato que eu gosto absurdamente. E assim que acabou o embargo, a gente abriu uma live, fez uma transmissão e nos divertimos bastante. Mas antes da gente ir pro gameplay, eu quero te lembrar o seguinte. O Aftermath tem um plano de apoio no PicPay, onde você pode escolher 3 planos e ajudar a gente absurdamente. Lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Instante42, que é uma loja física e virtual. Então você pode ir lá na loja, comprar, que eles vão embalar e despachar pra qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio pros apoiadores todo mês. Camisa, porta-dado, caneca, um monte de coisa legal relacionada às jogos de tabuleiro. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente pra licitar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva, curte e compartilha pra ajudar a divulgação, curte o gameplay. Beijo, forte abraço, e se sair de casa, mete a máscara. Até mais. Caraca, a caixa abre, maluco. Ah, agora eu tinha que sentir só o cheirinho das cartas. Escolha uma pedra, eu vou de cinza. Eu vou de darkness. Olha a tua aí, olha a tua aí. De darkness. Ah, lembrando que eu não posso mexer não, tem que botar na linha, pô. Tem que botar na linha? É. Vou botar um botzinho aqui pra fazer uma bagunça com a gente. Ah, pra ficar difícil, pra ficar difícil. Vou botar um bote malandro. Olha, eu sou o cinza aqui, eu vou começar, hein. Beleza, vai lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. O resto, você tá girando a tela ali? Eu tentei girar a tela, mas eu não vou mexer, eu vou mexer só com o fogo. Não, pera aí. Maneiro, show. Olá. Bem, agora sou eu. Beleza. Vambora. Cara, o barulhinho dele arranhando, cara. É, legal, cara. Cara, a Tissura é muito jogo. Cara, é muito maneiro. E tem a versão do navio, a versão do mar, né? É, que aí tem uns poderzinhos especiais. Que maneiro, Brian, que maneiro. Agora sou eu. Olha aí. Cara, esse jogo, cara. Esse jogo, pra mim, é um jogo de boteco, assim. Tu senta, batendo papo, mexe a pedrinha, toma cervejinha com o mandoim. Irmão, é o abstrato. É o abstrato da galera. Aquele jogo, porra, tranquilazo. Regras simples e a de uma sacaneada absurda. Cara, mas ele é um abstrato com a temática perfeita, né, cara? Ah, não, muito bom, mano. Muito bom. Quem aí no chat do Diogo sabe dessa espada de japonês e chinês? Tissuro não é o caminho dos ventos? Vê aí, se não é. Ou a tradução de Tissuro? Pô, você até precisa. Vou botar no Google Tradutor. E aí? Sai pra cima do Tito, hein? Olha lá, o que eu vou fazer aqui, olha. Irmão. É pra ir pro Challenge? Vamos pro Challenge, então. Vai lá, quero ver. De japonês. Eu te dei uma moral. Porra. E o que foi esse cara botar... A gente não vê as peças, né? A gente não vê. Ele não tá traduzindo pro... O eu e o japonês. O Beto falou que é origami. Ah, cara. Tu tem quantos anos de curso, só por isso? Pelo amor de Deus. Ah, eu confio no Beto. Ele tem a cara que a gente pode confiar. Claro. É. Pô, deixa eu ver aqui. É uma ave sagrada no Japão. É o símbolo da saúde. Da boa sorte, felicidade e longevidade. Aí, ó. O que o Beto falou mesmo. É aquele origamizinho do passarinho. Tu tá zoando aí. Ih, fui chutado? Não, não. Ué, a minha vez? A minha vez. Não, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, pô. É o cinza, é o cinza. É, eu tô vendo como eu vou te zoar aqui. Caraca, eu tô vendo como que eu vou te zoar. Muito obrigado, cara. Bota aí que eu vou dar uma voltinha maneira. Bota aí. É, tu vai fazer dois laços ali, isso que eu tô querendo tirar. Faço um negocinho ali, depois faço um negocinho. Eita, ele riu o violãozinho, ó. O violãozinho. Caralho! Caralho, Diogo. Eu falei mal. Eu não tinha como eu te jogar pra fora ainda. Sou eu. É tu. Ah, meu Deus, cara, que delícia. Prazer jogar esse jogo online, cara. Cara, esse jogo é muito bom. Eu gosto muito desse jogo. Vou mandar foto pra comprar ele aqui. Sou eu já? É. Pera aí. Tem que passar bem pra mim, mano. Ué, mas eu passo. Acho que você... Fala. Pode escrever, Bébis. Daqui a pouco vai aparecer os malucos saindo na porrada voando aqui na frente. Olha esse Fabrício indo lá embora, lá pra baixão, né? Pô, me acompanha não, mano. Cara, o problema é que eu tô... Eu tô na enrascadinha aqui, mano. Tô na enrascadinha bonita aqui. Tem que pensar bem o que eu vou fazer aqui, porque eu já vou ficar na berlinda legal. Que se eu der mole. Ah, não. Não, não. Ó, a parada é chate. Eu tenho que ver se os caminhos das peças que eu tenho são caminhos que vão me levar pra caminhos dentro do mapa que são bacanas. E a resposta é não, não vão. Mas esse aqui é o melhor. Tá, sou eu. Passa pra mim. O Alano vai descer ali. Ele vai fazer alguma... No jogo real, deve ser foda equilibrar essas pedrinhas no tabuleiro. Olha como são fininhas. Não, cara. Não. Elas são uma base bem bacana. Elas são grandinhas. Elas são bonitas. Cara, esse jogo real, físico, ele é lindo. E eu tô achando que esse jogo digital, ele está fazendo muito justo a experiência de se jogar de estilo, cara. Claro. Na vida real. Eu, o Tissuro, não só o Tissuro, já teve um outro jogo que eu sugerei isso. De um cliente comprar pra montar e virar um quadro. Sabe qual é? Boa, maneiro. Maneiro. Cara, eu vou tentar... Nossa, se eu acompanhar esse malandro, ele vai me levar embora. Ele foi lançado no Brasil recentemente, em fevereiro. Olha lá, Fabrício. É tu. Partidinha, às vezes, 15 minutos, 10 minutos. Quanto mais gente, mais difícil. É impressionante, cara. Exatamente. Acho que dá pra 8 pessoas, né? Uhum. Esse jogo é o do Barquinho, dona Maria. Aqui a gente jogou o do Barquinho. A gente jogou lá na... Buggies & Burr, sei lá. E eu tinha que tomar banho hoje, que eu não tomei banho. Caralho, porco. Porra, vai. Se eu visse o estado da minha casa, tu ia falar mais do que isso. Esse jogo é... Cara, eu gosto... É um abstrato foda. É um abstrato foda. Eu gosto muito dele. Cueca temperada. Cara, sensacional. Sensacional. O que eu vou fazer aqui? O malandro tá vindo por baixo ali, tentando me galgar ali. Como eu vou... Eu vou continuar... Esquivando desse cara aqui, bicho. Deixa eu ver. Fabrício, é você, hein? É você. Vamos lá. Esse jogo tá na Steam, galera. A partir de... Alguns minutos, eu acho. Tomara. Torcendo. Tomara. O legal de jogos de tabuleiro é que a trilha sonora tem que ser boa. Não entendi seu comentário. O legal é que você afirmou uma coisa interessante e já deu um motivo pra ele não ser. É que ela tem uma condição pra ele ser do que você já tinha afirmado que ele era. Já entrou a ATT do COD do zumbizinho? É hoje que ele é? É amanhã. É. Na madrugada, né? É dia 20 que eu vou entrar. Olha aí. Passe para cinza. Vamos lá. Bom, eu tô numa enrascadaça aqui, cara. Nossa, eu vou perder o jogo também. Acabou pra mim. Acabou pra mim, cara. Acabou tudo, Fabrício. É, cumpadi. Quem disse que a vida é justa? Tenta meter palento de novo aí. Se bem que se tu meter palento, tu vai sair. Se eu for pra esquerda, se eu for pra esquerda, se eu vier pra cá, eu saio. Se eu vier pra cá, eu saio. Se eu vier pra cá, pra cá, eu saio. Eu tenho uma chance só. Só tem um caminho só pra me sair. Ele vai me esmerilhar dali, todo mundo só. Agora acho que eu que vou babar aqui. Vai lá. Não, tu tem chance de sair, pô. Se pegar uma reta, tu tá de boa. Só bota uma reta pra frente aí e continua o teu caminho. Ou uma voltinha dessa pra retornar, qualquer coisa. Tá de boa. Olha aí, chat. Esse é o Tsuru. É um board game irado que tem essa versão digital belíssima. Irado. Muito bom. Opa, agora sim. Agora, maluco. Agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Por isso que eu dei o cutback ali atrás. Porque vagabundo tava ficando... Ia ficar todo mundo apertado ali. Eu já mandei logo ali o cutback. Voltei tudo. Não, eu tô fora. Acabou pra mim o jogo. Eu só tenho duas opções. Duas opções valer. As duas me levam pra fora. Agora, o que eu vou fazer... Eu vou levar o cara junto comigo. Eu vou sair, mas ele vem comigo. E tu ganha sozinho, meu amigo. Porque aqui, se você não faz pelo... Se você não consegue cut-se só, você ajuda o time. Ajuda os brothers. E agora eu vou levar o cara embora comigo. Deixa eu ver como é que eu vou levar ele. De maneira... Bom, eu vou embora, mas eu vou fazer vários... Vários nós. E ele foi embora. Saiu o primeiro! Ó, mais um nó. Dois. Caraca! Deixa eu ver se ele chama. Aí, vamos botar a full. Bota geral, geral, geral. Vai ser geral se quebrando. Vai ser geral se quebrando. Você tá o meu e você tá o teu aqui. Deleza. Vai ficar mais. Bota o teu aí. Bota o teu aí, depois eu boto todos os botes. É, bota todos os botes agora aí. Vou botar só esperto. Só esperto. Só moleque esperto. Agora, agora o tempo já. Olha aí. Olha aí. Coloca um no malandro, né? Porra, tipo, ele tem colocado no malandro. Não, porque também é foda. Lembrando, eu sou... Só tem dois humanos aí. O resto é tudo bote. Eu sou o cinza e o Fabrício é o preto. Eu tenho como diminuir o som? Não, né? Do jogo? Acho que só você, né? Diminui um pouco o som. Só eu. É que tá com um barulho absurdo no meu ouvido. Não sei se no teu tá alto ou não. É arriscado tu jogar pra ficar até o final, né? Conseguir porque é redonda a peça de cima. O cara voltou. Então, ele já me proibiu cortar. Então, eu vou voltar. Caraca, meu irmão. Se chegar a gerar nessa meiuca aí vai ser uma suruba. Para tentar cortar ele por cima, cara. Ou eu posso tentar pegar o malandro por trás. Fazer aqui a... Dar uma lambada aqui. Show. E depois virar. É uma boa também. É, mas eu vou fazer isso então. Vou dar uma lambada aqui. Tanto faz, né? Vai ganhar várias. Vou fazer zigue-vague não. Vou. Vou, volto. Depois vir. E... Nossa. Mas você pode alugar, Adria. Tem muito lugar que aluga board games. Você aluga por uma semana o jogo. Onde é que você mora? Ouve lá o board game, cara. A gente dá várias, várias dicas, cara. Você já ouviu o board game? Tem o board game, tem o canal do Fabrício também lá no YouTube. Que é o AftermathBG. O que virou? Ih, olha o futebol. Tem locadora que manda para o Brasil inteiro, cara. É. O cara manda, é irado. Mas provavelmente na tua cidade, você mora numa cidade grande. Provavelmente você tem... Ih, babu pra mim. Babu no meu amigo. Dependendo. Dependendo do que... Ainda bem que eu sou o próximo a botar a peça. Você vai definir o destino da galera. Já pode eliminar um pessoalzinho aí. Uhum. Tá, deixa eu ver aqui. Eu tenho que tomar cuidado aqui nessa parada aqui. Porque... Bom, eu vou... O que eu vou fazer aqui? Muito bom. Tá apertado, viu? Tá difícil a situação. Não tá tranquilo não, cara. Ó, esse daqui eu venho, eu subo. O resto daqui me arrumou. Ó, é isso mesmo. Olha que lindo. Quem manda a curva ia pra ler, porra. Vários. Agora sou eu. O problema é muita gente que acaba bem rápido, né? Tá sem peça. Eu peguei o dragão. Não, mas tu vai ficar de boa, cara. Bota... Bota... O ideal, Fabrício. É que tem uma peça que você vai botar que você vai ser lá no canto da direita, lá em cima. Uma forma de você botar ela. Já vai rodar... Já vou rodar agora. Bota ela como tá. Tá vendo? Ela como tá. Ela como tá, você vai sair lá em cima. Ah, é. Tá certo, tá certo. É essa aqui mesmo. Eu tava indo pra linha de baixo ali, ó. Aí mando logo no... Não! Caraca, moleque! Tã-tã-tã! Caraca, muito pro player. Na cagada, mas foi. Muito pro player. Cara, tu eliminou dois numa cagadada, eu só... Ih, agora a galera... Nossa, olha pra onde ficou o final do jogo ali, mano. Não! Ih, Fabrício, tá falando. Caraca, é um susto. Não, eu tô... Eu me confundi com o amarelo. Acho que eu fiz o amarelo. Ih, os caras seguraram a onda ali. Um vazou. Beleza, um vazou. Estou. Agora eu... É agora, hein. Agora eu não tenho muita opção. Eu tenho que ver o que eu posso trabalhar aqui. Torcer pra tirar os caras da parada. Ah, não, não quero salvar ninguém, não, mano. Ih, deu rei pra tu, Diogo. Deu rei pra mim mesmo. Qualquer um vai te jogar pra fora. Vou me quitar, eu vou eliminar o branco e o azul vai ficar... Ih, cara, ele vai sair livre dessa. Olha lá, no campo são. Todas elas vão no mesmo lugar, ó. Pô, o azul vai sobrar, maluco. Pô, sacada. Mas eu fiz... Três? Eu fiz mais dois... Dois mais ali na brincadeira. Meu Deus. Caraca, agora, maluco. Você faz ninguém sobrar, mas... Pô, é esse aqui mesmo. É isso aqui. Que os outros... Esse aí tu vai ficar de frente pro azul e aí fica a mercê do azul, é? Esse aí tu... Tu volta pelo teu próprio caminho? Esse aí tu vai fazer nó pra caramba, cara. O nó é quando você passa pelo ano que você já passou. Eita, saí. A dele também. Só que o outro cara venceu, ele é o único que continua? Putz, cara. Ele continua, ele ficou... Porra, eu fiz cinco peças, maluco. Eu fiz cinco pedras. Eu fiz quanto? Cadê minha peça? Eu fiz cinco também. Pô, pá. Eu tinha feito cinco peças. Muito foda, muito foda. Caraca. Cara, que adaptação do caralho, cara. Porra. Que adaptação. Eu tô de bobeira aqui. Eu já joguei a versão física dele. E, caralho. Que jogo, meu irmão. Que adaptação maneira. Eu tô de bobeira aqui.